E a fala noutra coisa, parece que agora tudo gira à volta do coronavírus. Se calhar sente-se preocupado e assustado. Ou então acha que já sobreviveu a doenças piores. A verdade é que este vírus é muito contagioso e pode causar problemas de saúde graves. Particularmente às pessoas que têm mais de 60 anos. Por isso, cuide de si e da sua saúde. Não se esqueça de fazer as refeições e de tomar medicamentos. Levante-se de vez em quando, estique as pernas, espreite à janela. Mas, por favor, fique em casa. Peça ajuda a alguém para fazer as compras de supermercado e farmácia. Ligue aos seus filhos, netos e amigos. Não está sozinho. Estamos a cuidar uns dos outros.